Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o Sr. Marcelo Boaro. Galera, eu tô gravando gravitação, hein? Aula número 8. É a última aula desse pacotinho de gravitação que eu tô fazendo pra vocês, tá bom? Aula número 8. Nessa aula eu vou falar sobre cometas, fases da Lua, eclipse. Mas antes de eu falar sobre cometas, fases da Lua e eclipse, galera, eu quero discutir algumas coisas com vocês sobre unidade e medida de comprimento, tá bom? Então essa aula aqui vai fechar esse pacote de gravitação que vai deixar na playlist no meu canal, tá legal? Muito bem, galera, então vamos lá. Primeira coisa importante que você tem que saber e entender, né? A gente fez uma discussão bastante detalhada na gravitação, né? Lá na primeira aula eu fiz todo o histórico. Depois eu passei pelas leis de Kepler, não foi? Lei da Gravitação Universal de Newton. Depois eu falei do campo gravitacional, satélites em órbita, energia potencial gravitacional. E por fim chegamos a esse último módulo pra dar uma fechada no conteúdo que eles cobram de você, tá legal? Bom, vamos lá então, ó. Unidade de medida de comprimento, galera. Quando nós falamos em medidas astronômicas, gente, não dá pra eu falar pra você em metros, por exemplo, que é sistema internacional. Até dá, mas não é muito legal, não é muito útil. Por quê, Boarô? Porque as distâncias são muito grandes, cara. As distâncias do espaço são muito, 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 muito grandes. Daqui a pouco eu vou passar um outro quadro pra você. Vou falar um pouco sobre as estrelas, a distância entre a nossa estrela, nosso Sol e a estrela mais próxima. A galáxia mais próxima, o tamanho da nossa galáxia. Vocês têm uma ideia dessas coisas? Fica como é que essas coisas são grandes. Bom, então como essas coisas são muito grandes, o espaço é muito grande, nós não podemos ficar usando unidade de medidas simples, tá? Como metros, por exemplo. Ou mesmo quilômetros, por exemplo. Então nós definimos outras unidades de medida pra você trabalhar com essas coisas. Você sabe disso. Por exemplo, unidade de medida de centímetros é uma unidade bastante bacana quando você está estudando, por exemplo, coisas que estão próximas do tamanho do seu caderno. Por exemplo, você está fazendo anotações, quer medir alguns centímetros, algumas coisas, você fica legal, né? Agora, quando você vai medir distância entre cidades, não é legal você usar centímetros. Nós usamos o quilômetro. Então nós ajustamos a unidade de medida conforme o estudo daquilo que nós estamos fazendo. Como em gravitação as coisas são muito grandes, como eu acabei de falar pra você, então é legal a gente definir outras unidades. A primeira unidade extremamente importante é o ano-luz. Galera, ano-luz, ano-luz. O que é ano-luz, Buaro? O ano-luz é uma unidade de distância, que é a distância que a luz percorre em um ano. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Cuidado, meu querido, minha querida. É muito comum a gente ouvir pessoas falando sobre o ano-luz como se a luz fosse unidade de tempo. Não, está relacionado com o tempo, claro. Mas não é unidade de tempo. Pessoas no dia a dia falam assim, uma colega minha falou isso pra mim uma vez, na reunião de uma sala de professores. Ah, eu conheço o Buaro, nossa, ó, ano-luz. O que ela quis dizer? Eu conheço o Buaro já há muito tempo. Não, não. Aqui na linguagem técnica, na linguagem do seu cotidiano, tudo bem, né? Mas na linguagem técnica, não se esqueça, ano-luz é a unidade de distância. O ano-luz é a unidade de distância, galera. É a distância que a luz percorre em um ano. Cara, você lembra da velocidade da luz no vácuo? Velocidade da luz no vácuo é 13 vezes 10 a oitava metros por segundo. A velocidade da luz no vácuo é 13 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? São 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Cara, olha o que eu estou falando pra você. A luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo. E nós estamos definindo uma unidade que leva em consideração o tempo de um ano da luz viajando. Ou seja, isso é grande pra burro, né? Olha só, cara. A luz viajando por um ano, por um ano, ela viaja o chamado ano-luz. Tá? A conversão, só pra você ter como informação, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros, galera. 9,5 vezes 10 a 15 metros. Ou seja, aproximadamente 10 elevado a 16 metros. Gente, é metro pra burro. É longe pra caramba, tá? Então, um ano-luz é muita coisa pros nossos padrões aqui do cotidiano. Você vai ver que pra medidas astronômicas não é tanta coisa assim, não. Quer ver só? Bom, continuando. Outra unidade importante de medida astronômica, medida de comprimento, unidade de comprimento, é a unidade astronômica. Galera, unidade astronômica é simplesinho. É o seguinte, tá vendo o Sol aqui? E aqui é a Terra. A distância média entre o Sol e a Terra, nós chamamos de 1 o A, uma unidade astronômica. Tá bom? Unidade astronômica é muito usada quando você tem as medidas de distância, por exemplo, dos outros planetas em relação ao Sol. Tá? Quando eles usam como referência. Ah, qual é a distância de Júpiter em relação ao Sol? Qual é a distância de margem em relação ao Sol? É muito comum ele usar como referência a nossa distância básica no sistema solar, que é a unidade astronômica, tá? Uma unidade astronômica, galera, é 1,5 vezes 10 a 11. Nós estamos na média, tá? 150 milhões de quilômetros do Sol. A Terra está 150 milhões de quilômetros, tá? 1,5 vezes 10 a 11 metros, equivale a 150 milhões de quilômetros. Tá bom? A unidade astronômica. Muito bem. Uma outra unidade astronômica bastante utilizada pelos astrônomos é o chamado Parsec. O que é o Parsec? Representamos pela letra PC. Parsec. O que é isso, Boarou? Parsec. Gente, primeiro, a origem, o Parsec, ele vem de Parallax Segundos. Second, né? É em inglês. Parallax Segundo, tá? O que é Parallax? Lembra que eu expliquei pra vocês? Parallax é aquele pequeno desvio, né? Entre aspas. Aquela pequena diferença de posicionamento de algum astro, alguma coisa, graças ao ponto de vista que você está tendo, né? Se você olha, lembra que lá na aula eu falei pra você? Se você olhar o seu dedão, aqui, ó, seu dedão, com o seu olho direito aberto, esquerdo fechado, eu vejo uma posição da janela que tem num prédio ali fora da escola. Se eu mudar, ó, meu dedão pulou da janela, saiu até fora do prédio aqui, tá numa árvore aqui do outro lado. Tá? Há uma diferença de posicionamento conforme o olho que eu estou olhando para o meu dedo, né? Essa ideia de Parallax. Então vem disso, galera. Parallax Segundo. É um segundo de grau em Parallax. Como assim um segundo, Boaró? Ó, pensa assim. Qual a ideia? Qual a definição de Parallax? Vou explicar pra você. Imagina que eu esteja vendo alguma coisa lá longe, lá na frente. Ok? Se eu variar esse ângulo, ó, tô olhando aqui. Se eu fizer uma variação angular de um segundo, de um segundo de grau, de maneira que lá na frente, essa variação causou uma variação de distância aqui, ó, de uma unidade astronômica, a distância que eu estou daquele ponto é um parsec. Como é que é, Boaró? Como é que é? De novo, de novo. Tô olhando aqui lá na frente, tô vendo um pontinho, certo? Se eu aumentar um segundo esse cara pra cima, e lá a diferença de distância deu uma unidade astronômica, é porque eu estou daquele ponto, estou daquele ponto a um parsec. Bom, primeiro, o que é essa história de segundo? Gente, se eu pego o círculo, né, tem 360 graus, certo? Eu posso pegar desses 360, se eu dividir por 360, eu vou ter um, um grau, ok? Se eu pegar esse um grau e dividir por 60, eu vou ter um minuto. Ou seja, é um ângulo muito pequenininho, certo? Se eu pegar esse minuto e dividir por 60 de novo, eu vou ter um segundo. É um segundo de arco, um segundo de arco, tá? Essa é a ideia. Então, ó, um pequeno segundo de arco é uma variação angular muito pequenininha, a distância que nós estamos daquele ponto é um parsec. Tá legal? Então, ó, como informação, não precisa ficar de cuidado nessas coisas não, né, meu? Como informação, um parsec é 206.265 unidades astronômicas, 3,26 anos-luz. Ah, galera, importante você entender, claro, que como é que você obtém o ano-luz? Velocidade é Δs por Δt, né? Só isso, galera. Velocidade Δs por Δt, eu já vi o vestibular cobrar isso pra você mais de uma vez. Ele quer que você demonstre, que você chegue a essa resposta aqui. Não é difícil. Velocidade Δs por Δt, não é? Ora, se a velocidade é a da luz, que é a referência à distância que a luz percorre em um ano, então a velocidade é 13,18, ok? O Δs é o ano-luz e o Δt é um ano. Então você tem que pegar um ano, colocar em segundos e colocar aqui e fazer a conta, né? Colocar um ano em segundos. Ver quantos dias tem um ano, cada dia quantas horas tem, cada horas quantos segundos tem. Multiplica por tudo isso, multiplica por esse número, vai dar esse número gigante aqui. Tá bom? É isso aí. Galera, então é o seguinte, eu vou apagar esse quadro aqui pra mostrar pra você o porquê da importância de estudar essas diferentes unidades de comprimento, que você vai ver como as coisas no universo são grandes, galera. A distância da nossa estrela mais próxima, como é gigante, a galáxia mais próxima, o tamanho da nossa galáxia. Vamos falar sobre isso agora. Vamos lá, ó. Distâncias no espaço. Agora vocês vão entender por quê de eu definir... Deu não, né? A gente precisar definir outras medidas de distância no espaço. Vocês vão ver como as coisas são grandes e distantes, tá? Bom, eu vou explicar direitinho e completo aqui, porque eu sei que muita gente não sabe, muita gente não entende, tem dificuldade pra entender isso aqui. Galera, distância no espaço. Então, o planeta Terra faz parte de um sistema chamado Sistema Solar, não é? O nosso Sol, a nossa estrela, tá aqui, chamamos de Sol, nosso Sol. E nós orbitamos aqui em torno, certo? Certo, ok. Bom, galera, mas o nosso Sol é uma estrela como outra estrela que tem no universo. Acontece que as estrelas têm diferentes tamanhos. Eu pensei em falar isso nesse vídeo, mas o vídeo vai ficar muito longo, com muitos detalhes. Eu vou fazer um vídeo separado um dia, só pra explicar a origem, a morte das estrelas, o buraco negro, parará, parará, tudo isso, tá? Agora não. Então, eu só vou dizer a você o seguinte. Você tem várias estrelas no universo. Muitas, milhões, bilhões, bilhões, bilhões e bilhões. O que acontece é assim, elas têm diferentes tamanhos, ok? Bom, mas o que é uma estrela, galera? É o seguinte. Estrela, na verdade, é uma grande bola de hidrogênio. De maneira simplificada, é essa a ideia. Isso é uma grande bola de hidrogênio. Você tá ocorrendo lá a fusão nuclear, você tem átomos de hidrogênio que se juntam pra formar o hélio e com isso liberar uma grande quantidade de energia. De maneira bastante simplificada, é isso aí. Uma estrela é isso aí. Então, o nosso Sol é uma estrela como outras tantas. Tá, então você pode perguntar assim, tá, então tudo aquilo que eu vejo à noite no céu, bora, são sóis? Isso, essa é a ideia, tá? São estrelas, estrelas é um Sol, o nosso Sol é uma estrela. Tá legal. Ah, e qual é a outra estrela mais próxima além dessa que nós chamamos de Sol? Qual é a outra mais próxima? Gente, a mais próxima é chamada de Próximo do Centauro, tá? Constelação Centauro, Próximo do Centauro. E ela está de nós a 4,22 anos-luz. Então, a distância, ó, a distância entre nós e essa estrela é 4,22 anos-luz. Como assim, bora? Quer dizer o seguinte, essa estrela, gente, é uma anã vermelha, ela não é possível ser vista a olho nu, tá? Não é possível ser vista a olho nu. Quer dizer o seguinte, bora, a luz que sai dessa estrela leva 4,22 anos para chegar até nós? Porque essa lista de nós é 4,22 anos-luz, então ela, peraí, a luz que ela emite viaja no espaço por 4,22 anos até chegar a nós? É isso aí, galera, é isso aí. Tanto que se essa estrela apagar, se essa estrela apagar de repente, a gente só vai conseguir medir isso, vai conseguir observar isso daqui 4,22 anos. Por quê? Porque é o tempo que a luz leva para essa ideia de chegar até nós. Por isso que a observação no céu é olhar para o passado, você já viu essa expressão? Sempre que você estiver olhando para o céu, você está vendo o passado. Você está vendo coisas que emitiram luz, que estão chegando a nós aqui, há muito, 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 muito tempo atrás, em muitos casos, tá bom? Essa é a ideia. O nosso sol, o próprio sol, você sabe que a luz que sai do sol leva um tempo para chegar até nós, não é instantânea. O sol está brilhando aqui, a luz vem até nós, ela gasta aproximadamente 500 segundos, tá? Dá 8 minutos e 20 segundos aproximadamente, a luz que sai do sol chega até nós. Então, se o sol apagar instantaneamente, por alguma razão hipotética, só para imaginar, o que acontece? Nós só perceberemos isso 8 minutos e 20 segundos depois, tá bom? Essa é a ideia. Ah, então 4,22 anos, os caras, ó, longe, hein? Longe, hein? Lembra que eu falei há pouco? O ano-luz próximo de 10 a 16 metros? Longe pra caramba, né? Tá bom, então peraí. Cara, esse cara aqui é o nosso vizinho de parede grudada no espaço, galera, em relação às distâncias do universo. Esse carinha aqui, ó, é parede grudada com nós. Agora você vai ver o quão grande é o espaço conhecido, tá? O universo conhecido. Olha só. A Via Láctea, tá? Eu representei aqui a Via Láctea, uma visão de cima, uma galáxia em espiral e aqui é uma visão de lado. O que é uma galáxia, Boa Aroa? Bom, então, as estrelas, essas bolas de hidrogênio que estão pegando fogo, de maneira simplificada, essa é a ideia, essas bolas de hidrogênio, você tem várias, várias no espaço. Ok. Você tem um grupo dessas estrelas, esse conjunto de estrelas forma uma galáxia. Então, assim, o espaço é muito grande, tem muitas estrelas, certo? Mas elas não estão igualmente espaçadas no espaço, galera, no universo. Não é assim, elas estão agrupadas em determinadas regiões, nós chamamos de galáxias, tá? A Via Láctea é uma galáxia muito grande, é uma galáxia muito especial porque nós estamos dela, né? A Via Láctea, nós estamos aqui, ó. O sistema solar, o nosso Sol, isso aqui, ó, tá aqui, ó, num dos braços dessa Via Láctea. Então, nós, o nosso Sol e mais alguns bilhões de estrelas juntas formam a Via Láctea. Entendeu como funciona? É uma galáxia bastante grande, galera, pra você ter uma ideia, imagina a seguinte situação, você pega a estrela mais distante lá, numa ponta, a luz que sai dela, até ela atravessar toda a Via Láctea e sair aqui do outro lado, né? Aqui, ó, em perfil, pra você ver melhor, a luz que sai de uma ponta até percorrer toda ela e sair aqui em outra ponta, leva cem mil anos. Coisa pra caramba, né? A luz que sai de uma extremidade da Via Láctea até o outro lado, leva cem mil anos. Você vê o tamanho dessa galáxia, galera, o tamanho dessa galáxia. Então, nós aqui, ó, existem bilhões, bilhões, eu disse, bilhões de estrelas, como o nosso Sol aqui na Via Láctea, tá? Tá bom, Boarô, existem outras galáxias? Sim, sim, eu tô dizendo a você que tem grupos de estrelas que formam as galáxias, certo? Qual é a galáxia mais próxima de nós? Nós moramos na Via Láctea, ok? Beleza. E qual é a galáxia mais próxima de nós? A galáxia mais próxima de nós, galera, chama Andrômeda. Essa galáxia, chamada de Andrômeda, ela está, olha aqui, galera, ela está a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz de nós. A galáxia mais próxima está a 2,5 milhões de anos, Boarô, isso. Isso quer dizer que a luz que sai dela leva 2,5 milhões de anos para chegar até nós, cara? Exatamente isso. Então, quando os caras pegam o telescópio para observar a galáxia de Andrômeda em detalhes, o que ele está vendo é a luz que foi gerada a 2,5 milhões de anos atrás, gente. Porque se a luz está chegando até nós, ela saiu de lá a 2,5 milhões de anos atrás. Olha que louco, galera, olha que louco. Olha o tamanho disso, olha a dimensão desse universo. Não é? Olha o tamanho disso. Tá, e as galáxias mais distantes, Boarô? Gente, as galáxias mais distantes, que tem registro, é da ordem da idade do universo conhecido, tá? É cerca de 13, um pouco mais, 13 bilhões de anos-luz. Então, a galáxia mais distante que a gente consegue observar, a luz que saiu dela, levou 13 bilhões de anos-luz para chegar até nós. Porque ela está a uma distância de 13 bilhões de anos-luz de nós. Cara, olha o tamanho disso, né? Eu sei que muita gente não tem noção. Bom, ah, outra coisa, eu disse a você que na Via Láctea nós temos bilhões de estrelas, ok? Ok. Nós temos, meus queridos, bilhões, nós temos centenas de bilhões de galáxias no universo conhecido. Para você ver o tamanho disso, para você ver o que é a Terra, o que é o planeta Terra, o que somos nós nesse universo gigantesco de Deus aqui. Cara, é isso aqui, tá legal? É tudo isso aqui. É bom, é bom a gente ver essas coisas aqui e pensar um pouco para ver o nosso tamanico nesse universo, né? O ser humano se acha demais, a maioria deles, né? A maioria de nós se acha demais, se acha demais. Isso é bom para nos pôr a pensar. Tá legal? Então, galera, por isso que nós precisamos de unidades de medida de distância que são cabíveis, no caso. Unidade astronômica, o ano-luz, o parsec, você poder trabalhar melhor com essas distâncias tão grandes. Tá bom? Galera, então, bom, então com essa introdução toda aqui, agora eu vou falar para você de cometas, fases da Lua e Eclipse, tá legal? Vamos lá, ó. Bom, galera, então, ó, cometas. Vamos entender isso aqui? Tem muita gente, tem muita dúvida em cometa. Vai depois falar fase da Lua e Eclipse. Galera, cometa é o seguinte. Você tem o Sol aqui, a Terra já em torno do Sol, e aí você tem cometas que executam órbitas aqui, ó, em torno do Sol. Gente, o que é cometa? Cometa, ele é um... ele possui três partes principais, que é o núcleo, a coma e a cauda do cometa, tá? O núcleo, galera, ele é constituído de gelo, tá? Poeira e fragmentos rochosos. Bom, então esses cometas, tá? Essas rochas, essas pedras de gelo e poeira e fragmentos de terra, essas grandes pedras, existem muito, muito, muito no universo. Esses cometas que passam próximo do nosso Sol, ele tem duas origens, tá? Ele passa aqui perto do nosso Sol, ele tem basicamente duas origens. Você tem dois grupos. Os cometas de período curto, que são aqueles que dão a volta relativamente rápido. E os cometas de período longo, que são aqueles que demoram muito tempo para ir e vir, tá? Tem cometas que passam apenas uma vez. Ó, esse que eu desenhei aqui é uma órbita fechada, né, uma órbita elíptica fechada. Mas você tem cometas que passam aqui próximo ao Sol apenas uma vez, tá? E vão embora. Então, assim, eles têm duas origens. Os cometas de período curto, eles estão numa região, né, sistema solar, Sol, os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Netuno, certo? E aí, na região mais externa, mais afastada, o que você tem? Você tem uma região cheia de pequenos fragmentos, tá? Tem mais de 100 mil pequenos corpos nessa região, que é onde está Plutão, que era considerado até pouco tempo atrás um planeta, né? Onde está Plutão. Existem outros corpos lá com tamanhos semelhantes a Plutão. Um chamado Éris, outro chamado Ceres, tá? Que são observados, são corpos... Não são planetas, são corpos relativamente grandes da ordem de Plutão, que estão nessa região. Então, chama-se Cinturão de Kuiper, galera, em torno de 50 unidades astronômicas do Sol. Então, o que acontece? Essa região está lá, orbitando graças à atração do Sol, claro, está orbitando lá. Por alguma razão, por exemplo, desequilíbrio da órbita deles, por conta da órbita, né, de algum planeta que está passando mais próximo ali, ou ocorre algum desequilíbrio, e aí esses caras, eles são lançados para o centro, tá? Boa parte deles são lançados para fora, e alguns são lançados para o centro do Sistema Solar. Então, eles vêm e ficam girando aqui, tá? Em torno do nosso Sol. Como você sabe, que eu expliquei na aula passada de energia, ele leva um tempo muito longo quando ele está distante, e leva um tempo muito curto quando está próximo. Por isso que os cometas, eles são vistos por pouco tempo. Os cometas periódicos, né? Eles são vistos por pouco tempo. Por quê? Porque quando ele está próximo do Sol, gente, graças ao vento solar, ao vento solar, tá? A radiação emitida pelo Sol, as partículas emitidas pelo Sol, fazem com que gases, né, materiais que são voláteis, que estão no núcleo do cometa, eles evaporam, eles formam o que eles chamam de coma, que é uma grande atmosfera, é uma grande atmosfera bem tênue, tá? Bem tênue em torno do cometa, uma grande atmosfera, e forma também a cauda do cometa. Então, quando ele passa perto, ele é visível a olho nu, quando ele passa próximo, por causa disso. Basicamente, por causa dessa cauda. Muita gente não sabe, galera, mas a cauda é formada pra fora, tá? Ó, o vento solar, as partículas que saem do Sol, a radiação solar que saem daqui, ó, ao incidir no cometa, fazem com que essa cauda fique pra fora. Tem gente que acha que a cauda, assim, se ele tá girando aqui, ó, a cauda estaria pra cá. Ah, se ele tá girando pra lá, a cauda estaria aqui. Não, 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 nada disso. Nada disso. A cauda do cometa, a coma e a cauda são formados graças à ação do Sol. Então, a cauda é pra fora, tá bom? Aqui, pra fora aqui. Quer ver, ó, esse cometa que eu desenhei aqui nessa órbita, que tá numa órbita aberta, que ele passa uma vez só próximo do Sol, como é que seria a cauda dele? A cauda dele seria aqui pra trás, tá? Você tem duas caudas distintas, que eles chamam de cauda, a cauda de poeira e a cauda de gás. Eu desenhei aqui a cauda de gás, a cauda de poeira é levemente deslocada aqui, mas, pro nosso entendimento aqui, tá bom assim, tá? Então é isso, galera, é isso, tá? Cometa, rochas com poeira e gelo. Inclusive, afirmam que boa parte da água que nós temos aqui no planeta Terra veio, na época dos primórdios da Terra, veio dos impactos de inúmeros cometas na Terra, trazendo essa água, trazendo essa água, que foi se acumulando, se acumulando aqui, e a quantidade de água que nós temos hoje. Tá bom? Essa é a ideia, galera, de cometa. Então, ó, periódico. Lembre-se, quando ele tá no seu periélio, quando ele tá pertinho do Sol, ele passa rápido, e quando ele tá num afélio, afastado do Sol, ele passa devagarinho. Passa rápido, passa devagarinho. E os cometas, eu falei do cometa de período curto, eles vêm relativamente rápido, e os períodos, os cometas de período longo, eles são formados em outra região, chamada nuvem de Oort, cerca de 50 mil unidades astronômicas. O que é isso, galera? Num dado momento, isso aqui, essa região aqui, é o que sobrou da nebulosa solar. Qual é a ideia? O nosso Sol, o sistema solar, num dado momento, antes do Sol se formar, era uma grande nuvem de hidrogênio. Basicamente é isso, uma grande nuvem de hidrogênio. Aí, por alguma razão, por exemplo, por uma explosão de alguma estrela próxima, uma supernova, explosão de alguma estrela, vem uma onda de partículas dessa explosão, causa uma... desestabiliza essa nebulosa celular, solar, desestabiliza isso, e isso começa a se juntar à produção da gravidade. Aí, isso se junta, aí vai ter a ação da formação da estrela lá no núcleo e da ação da formação dos planetas, entendeu? Bom, acontece o seguinte, o que sobrou nessa região mais externa, de quando ela começou a se juntar para formar o Sol, o que sobrou lá fora, são, galera, milhões de pequenas... restos, né, de pequenas partículas, que são... que dão origem aos cometas de período longo, tá? Eles chamam de nuvem de horte. Claro que isso não é possível ser observado, porque esses... o núcleo dos cometas são relativamente pequenos, são núcleos relativamente pequenos, que estão muito espalhados. Então, não se consegue observar, isso foi obtido através de cálculos, tá? Chama nuvem de horte, a região mais externa da nuvem que deu origem ao Sistema Solar, ao nosso Sol. E essa região mais interna está no cinturão de Kuiper, que está na região mais externa do Sistema Solar, tá? Após os últimos planetas. Bom, galera, os cometas, os cometas, eles podem ter centenas de metros até quilômetros de tamanho, tá? Cometas podem ter centenas de metros até quilômetros de tamanho. E ele pode levar dezenas de anos para dar a volta, tá? Até milhares de anos para dar a volta, tá? O cometa mais famoso, fiz questão de colocar aqui para você, o cometa mais famoso nós temos. Nós temos hoje cerca de 3 mil cometas que são conhecidos e catalogados, tá? Pelos astrônomos. O cometa mais conhecido foi o cometa Halley, que recebeu esse nome em homenagem a Edmund Halley. Esse cara era contemporâneo de Isaac Newton, ele era muito amigo de Isaac Newton, ele teve um papel muito importante na publicação das obras de Newton, inclusive, tá? Edmund Halley. O que acontece? O que que Halley fez? Por que que esse cometa é importante? Porque ele foi o primeiro cometa, galera, a ser reconhecido como periódico. Porque, não sei se vocês sabem, mas os cometas, eles eram conhecidos, antigamente, como algo que trazia desgraça, galera. Basicamente assim, né? Ser humano na mania de ver as coisas pelo pior lado das coisas, né? Eles, quando, sempre que surgia um cometa, eles achavam que tinha problemas, desgraça, pestes, reis que iriam morrer, coisas do tipo. Mas eles não sabiam que era algo periódico, que vinha de tempos em tempos. O primeiro cara que sacou isso foi Halley. Quando ele estava estudando a órbita dos cometas, ele viu que em 1531, um cometa observado por um senhor chamado Petros Apianos, em 1607, um cometa que foi observado por Kepler, e aqui na época dele já, em 1682, esse cometa foi observado. E quando ele fez o estudo da órbita desse cometa, ele viu que era praticamente a mesma. Ou seja, já era o mesmo corpo que estava passando. Ele falou assim, opa, isso é periódico também, mesmo que leva dezenas de anos, mas é periódico também. Tá? E aí, na época, Edmund Halley, ele fez a, ele fez uma previsão de quando o cometa voltaria. E aí ele acertou, tá? Ele fez a previsão que ele voltaria em 1758, e realmente o cometa veio em 1758. Deu uma diferença de pequenos, de poucos meses aqui, por conta da atração gravitacional do Netuno e Urano, se não me engano, que ele passou muito próximo. E aí ele atrasou um pouco a vinda do cometa, mas deu certo, tá? E aquela coisa, né? O cometa Halley, quando passa próximo da gente, ele passa rapidão, e quando ele está longe, ele demora muito tempo para dar a volta. Em 75, 76 anos, tá? A próxima passagem do cometa Halley vai ser em julho de 2061. Sacou? Tranquilo? O cometa, galera, uma grande pedra com gelo, fragmento de rocha, poeira, uma grande pedrona que está passando aqui perto. Pode ter centenas de metros, dezenas de metros, até centenas de metros, até quilômetros, tá? Que passa aqui perto. Tá legal? Tá legal? Então, é isso, galera. Então é o seguinte, vamos falar de a fase da Uluá, mas antes, lembre-se, galera, dá um joinha nos vídeos, inscreve-se no canal, compartilha os meus vídeos, favorita-se, dá uma força para mim, galera, a força que você puder dar para o projeto Boaro, tá bom? E isso aí me ajudou pra caramba, muito mais do que você imagina, cara. Dá um joinha nos vídeos, compartilha esses vídeos aí que fica bacana, falou? Galera, então vamos lá, vamos falar de fase da Lua, vamos lá, ó. Então, galera, ó, fases da Lua. Gente, fases da Lua. Vamos lá. Primeira coisa, é muito importante saber diferenciar fase da Lua de eclipse, hein? Coisas totalmente diferentes, hein? Depois eu vou explicar a eclipse para você. Agora, fases da Lua. Gente, gente, então aqui está a Terra, aqui está a Lua, que gira assim em torno da Terra. O Sol, tá aqui assim, tá? Então a Lua está chegando ao Sol, assim. Ok. Então aqui está a Terra, lá está o Sol, e a Lua está girando aqui em torno. Tá? Aqui numa perspectiva para você enxergar melhor. Então vai ficar assim, ó, galera. A Lua sempre tem uma face toda iluminada. A Lua sempre tem uma face toda iluminada. Com exceção da situação de eclipse, tá? Se não está ocorrendo nenhum tipo de eclipse, ela sempre tem uma face toda iluminada. Tem gente que acha que quando você olha para a Lua, que ela está uma parte clara e uma parte escura, é porque a sombra da Terra está em cima dela. Não, não, não. A sombra da Terra é projetada sobre a Lua quando é uma eclipse da Lua. Olha só. A Lua e o Sol bate aqui e ela tem uma face inteira iluminada. É a face da Lua que está voltada para o Sol. Só que nós, observadores, meus queridos, estamos aqui na Terra, claro. Então é possível que você esteja num ponto de maneira que você olhe para a Lua e você não veja a face dela iluminada. Claro, isso acontece sempre. Então estamos nós aqui na Terra, a Lua está aqui, o Sol está lá. Ó, o Sol está iluminando essa face da Lua, meu querido. O Sol está iluminando essa face da Lua. Nós estamos vendo essa face da Lua. Então, a Lua para nós, ela está escura. Quando a Lua está escura, nós chamamos de Lua nova. Ela não está brilhante no céu, é a Lua nova. Entendeu? Bom, aí ela vai girar. Acontece, galera, que ela gira e ela fica em uma posição aqui, ó. Ela está aumentando. A parte que eu consigo ver está ficando cada vez maior. A parte brilhante que eu consigo ver está ficando cada vez maior. Então, quando está aqui assim que eu estou olhando agora para a Lua, então estamos na Terra, o Sol está lá, tá bom? Estamos na Terra, o Sol está lá. Eu estou olhando aqui para a Lua, meus queridos. Ora, Agora, a face iluminada da Lua está aqui, ó. A face iluminada da Lua está aqui. Nós estamos olhando de uma perspectiva tal que eu não consigo ver toda a face iluminada da Lua. Eu vejo apenas uma parte da face iluminada. Só que, conforme os dias estão passando, eu estou vendo cada vez mais a face dela iluminada. Por isso que é chamada de crescente, tá bom? Então, ó, essa é a fase crescente que a Lua está fazendo esse movimento aqui, ó. Entendeu? Bom, acontece, galera, que num dado momento a Lua está aqui, ó. Então, nós estamos aqui, o Sol está lá, a Lua está vindo do Sol de lá para cá. Nós olhamos para a Lua que está aqui, ó. Ah, mas agora eu vejo toda a face iluminada da Lua. Porque a face escura da Lua está virada para o lado de lá. Claro. Por quê? Porque a Lua girou, né? A Lua veio daqui, veio daqui, veio daqui, chegou aqui, olhamos para ela e falamos, ah, a Lua está cheia. Entendeu a ideia? Entendeu como não tem nada a ver com a sombra da Terra jogada sobre a Lua? Não tem nada a ver esse caso aqui. Ah, e a Lua continua, galera, girando em torno da Terra. Aí num dado momento a Lua está girando em torno da Terra, ela vem girando, 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 chegou aqui. Bom, de novo, o Sol está ali, nós estamos aqui, ela tem uma parte iluminada, ela tem uma parte iluminada, mas nós não estamos vendo ela, essa parte toda iluminada. Estamos vendo apenas um pedaço dessa face iluminada, meus queridos. Então, conforme os dias estão passando, eu estou vendo cada vez menos essa parte brilhante da Lua. Ah, então nós dizemos que é chamada de Lua minguante, tá? A Lua minguante. Estou vendo cada vez menos a face brilhante da Lua. Galera, claro que, de onde nós estamos? Se um astronauta sair daqui, for aqui de frente, ficar de frente para a Lua, ele vai ver toda a face iluminada. Mesmo ocorreria aqui, não é? Estamos aqui na Terra, o Sol está lá, a Lua está aqui, essa parte escura da Lua está virada para nós, a parte clara da Lua está virada para o Sol. Se um astronauta sai da Terra, vai e fica aqui assim, é claro que ele consegue ver a face toda iluminada. Entendeu? Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Galera, um resuminho bacana para você entender os horários. É isso aqui, eu gosto de usar isso aqui para explicar para os meus alunos sobre fases da Lua. Então, Lua cheia, aminguante, nova e crescente, beleza? Pensa assim, a Lua tem o nascer da Lua, não é? Aqui, nessa região em que eu estou, ela nasce ali e se põe aqui. Então, a Lua nasce aqui, aí ela vai e se põe lá. Ok? Bom, então galera, o que acontece? Tem o nascer, o apogeu da Lua, o apogeu da Lua é quando a Lua está aqui no ponto mais alto, e depois tem o pôr da Lua. Nascer da Lua, apogeu, pôr da Lua, beleza? Isso acontece sempre, sempre, mas em diferentes horários. Olha só como é que funciona. Quando a Lua é cheia, galera, quando a Lua é cheia, o seu apogeu acontece à meia-noite. Quando a Lua é cheia, o seu apogeu acontece à meia-noite, ou seja, meia-noite, você olha aqui, a Lua está cheiona lá em cima. Então, ela nasce às seis da tarde, olha só, quando a Lua é cheia, ela nasce às seis da tarde, às dezoito horas, está vendo? Às seis da tarde, ela vai à meia-noite, ela está exatamente aqui na nossa cabeça, o apogeu, e ela se põe lá às seis da manhã. Gente, aproximadamente, né? Ok. Quando ela está na fase minguante, o que está acontecendo? Quando ela está na fase minguante, ela vai nascendo cada vez mais tarde, gente, a Lua nasce às seis, depois nasce às sete, nasce às oito, nasce às nove, ela vai nascendo cada vez mais tarde. Quando ela estiver nascendo à meia-noite, então, meia-noite, a Lua está nascendo. Quando for seis da manhã, ela está no apogeu dela, e aí, quando é meio-dia, ela se põe. Entendeu o gráfico que eu fiz aqui para você? Então, na Lua minguante, ela nasce às vinte e quatro, o apogeu dela é às seis da manhã, e ela se põe ao meio-dia. Por que, Guaró? Porque a Lua nova, meus queridos, a Lua nova, não é aquela que ela está, a face iluminada está toda virada para lá, nós não vemos? A Lua nova? Então, isso tem que ser durante o dia, né? Durante o dia, o sol está lá, a Lua está aqui, nós estamos aqui. Ah, isso acontece, a Lua nova? Isso. Então, a Lua nova acontece durante o dia. Sim, a Lua cheia acontece totalmente à noite, a Lua nova totalmente durante o dia. Ah, então, olha só, a Lua nova, meus queridos, ela nasce, às seis da manhã e se põe às seis da tarde, tendo seu apogeu ao meio-dia. Entendeu? Seis da manhã, meio-dia, seis da tarde. É nova, ficou durante o dia, a gente não conseguiu ver a Lua direito. Entendeu? Lua cheia, seis da tarde, meia-noite, seis da manhã. Ficou bem brilhante a noite toda. Ah, e a crescente, galera, a crescente, ela está saindo, então, da nova para voltar ao ciclo, né? Voltar a ser cheia. Então, ela nasce, a crescente nasce ao meio-dia, nasce ao meio-dia, lá, ó, meio-dia, ela nasceu, seis da tarde, está aqui na nossa cabeça, meia-noite, 24 horas, meia-noite, ela está se pondo. Entendeu? Entendeu? Mais importante que você decorar aquilo ali, você entender. Lembra, Lua cheia, você vê a noite, seis da tarde, seis da manhã. Lua nova, você vê durante o dia, seis da manhã, seis da tarde. O apogeu é o meio-tempo disso aí. Entendeu? Entendeu a ideia? É assim que funciona. E a minguante e a crescente são as intermediárias dessa jogada aí, tá bom? Nascer da Lua, apogeu e pôr da Lua. Galera, uma dica, para nós que vivemos aqui no hemisfério sul, uma dica muito boa é a seguinte, quando você olhar para a Lua e você ver uma figura que lembra um C, é porque é uma Lua crescente, C de crescente. Olha que legal. E quando você olhar para a Lua e ver uma figura, a parte iluminada está formando um D, D de decrescente. Entendeu? Bacana, né? C de crescente, D de decrescente. Hemisfério sul, galera, os meus queridos alunos virtuais do hemisfério norte, você inverte isso aqui, se você olhar, é uma questão de perspectiva, né gente? Você está ao sul ou você está ao norte. Entendeu a ideia? É isso. Então, quem está lá no hemisfério norte, se você olhar para a Lua e ver um desenho de um C, é porque ela é decrescente. Se você olhar para ela e ver um desenho de um D, é porque ela é crescente. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Fases da Lua, coisa diferente de eclipse que a gente vai discutir agora. Tá bom? Então, galera, vou apagar esse quadro aqui e falar para você de eclipse para a gente concluir essa nossa aula. Tá bom? Vamos lá. Galera, então, por fim, eclipses, tá? Eclipses, galera. Então, eu vou falar para você eclipse do Sol e eclipse da Lua. Gente, o que é eclipse? O que é eclipsar? É um termo usado para outras coisas na linguagem jornalística, no cotidiano, tá? Usado para outras coisas. Eclipsar, tampar, cobrir, não é? A ideia é essa. Então, obviamente, meu desenho está fora de escala, não é, meu? Claro. Então, você tem o Sol aqui, e a Terra, eclipse do Sol e eclipse da Lua. Galera, o Sol, como eu disse para você, é uma grande bola de hidrogênio, né? Pegando fogo. Então, sai luz para todo lado. Eu escolhi aqui, os dois pontos extremos do Sol para eu poder fazer representação aqui, né, gente? De todos esses pontos, sai luz para todos os lados. Claro, claro, de todos os pontos do Sol, sai luz para todos os lados, claro, mas eu só estou usando aqueles ali como referência, tá bom? Então, peguei alguns raios especiais aqui, ó, como referência. Então, olha só a disposição. Sol, Lua, Terra. Então, a luz que vem do Sol, ó, aqui de cima, tangencia a Lua na parte superior, bate nesse ponto. Aqui de cima, tangencia a Lua na parte inferior, bate nesse ponto. ok? Aqui embaixo, a luz do Sol tangencia a Lua na parte inferior, bate nesse ponto, tangencia a Lua, perdão, no ponto superior, atinge esse ponto aqui. Bom, galera, nós temos três regiões distintas aqui na Terra quando ocorre um eclipse do Sol como esse, tá? Pontos 1, 2 e 3. Note que a região 1 está lá em cima e está aqui embaixo também. A região 2 também aparece em duas situações, aqui e aqui, e a região 3 aqui. Tá legal? Bom, vamos identificar então o que é cada uma delas? Galera, a região número 1 é chamada de região iluminada. Como assim iluminada, Boaro? É uma região, galera, que a galera vai ficar sabendo que teve eclipse pela televisão, cara, você vai ficar sabendo pela televisão que teve eclipse. Por quê? Porque quem morar nessa região aqui, ó, não vai ter eclipse nenhum. Por quê? Porque se eu tô aqui, gente, no ponto 1, eu olhar para o Sol, eu consigo ver o Sol inteiro. Então, se eu olho para o Sol e vejo o Sol inteiro, não tem eclipse nenhum, ok? Você pode ver só, ó, se você pega uma régua, marcar um ponto qualquer, esse ponto aqui, qualquer, toda essa região aqui vale isso, tá? Você pega aquele ponto ali, ó, você pode ver aqui, você pode ligar qualquer ponto do Sol a esse ponto 1 que o raio de luz que sai do Sol vai chegar a esse ponto 1. Tá vendo? Qualquer raio de luz que sai do Sol chega a esse ponto 1. Então, é uma região iluminada normal, tá? Bom, e o ponto 3? O ponto 3, galera, é chamado de sombra. É uma região de sombra. Por quê? Porque quem tá no ponto 3 pode olhar para o Sol, ó, que não vai ver o Sol nenhum, e pedaço nenhum do Sol, nenhum pedacinho do Sol. Por quê? Porque a Lua vai tampar totalmente o Sol, tá? Gente, a Lua, ela é muito menor que o Sol, claro, ela é cerca de 400 vezes menor que o nosso Sol. No entanto, meus queridos, a Lua está cerca de 400 vezes mais próxima de nós que o Sol. Então, por isso que uma situação de eclipse do Sol, a Lua, ela tampa, na maior parte das vezes, ela tampa completamente no eclipse total, ela tampa o Sol. Entendeu? Por quê? mesmo sendo 400 vezes menor, ela está 400 vezes mais próxima de nós do que o Sol. Então, tá legal? Tudo bem? Interessante, né? Ah, e a região 2, Boarô? Então, a região 3 é a região de sombra, tá? Nada de luz chega aqui. E a região 2, Boarô? Gente, essa região número 2 é chamada de região de penumbra. A região número 2 é chamada de região de penumbra. O que é a região de penumbra? Gente, a região de penumbra ela é parcialmente iluminada, tá? Parcialmente iluminada. Então, se eu pego esse ponto aqui, e eu ligar o Sol, você vai ver, aqui de baixo, da parte inferior do Sol, tá chegando luz ao ponto 2 aqui, tá vendo? No entanto, se eu tentar pegar a luz lá da parte de cima do Sol, não chega, por quê? Porque a luz que vem daqui, se eu fosse traçar um raio para você, vou fazer isso, se eu for traçar um raio para você ver, meu querido, de um ponto qualquer do Sol, ele vai bater na Lua, tá vendo? Essa luz sai daqui, bate na Lua, a Lua está tampando, está eclipsando, então não vai chegar a luz aqui, não é? Não. Então, é uma região de eclipse parcial. Se é um eclipse parcial, é uma região de penumbra. Penumbra. Gente, penumbra é quando é uma sombra mais fraquinha um pouco, simplificando para você entender, tá? Quem não sabe o que é penumbra? Região mais fraquinha um pouco. Sabe quando você está com a luz no seu quarto aceso, você põe a sua mão assim, próxima da mesa, forma a região de sombra, mas existe aquela sombra mais fraquinha que está ali e tal, por quê? Porque tem mais de um ponto de luz, então ele forma aquela sombra mais fraquinha, isso a gente chama de penumbra, penumbra, tá bom? Como o Sol é um corpo extenso, o Sol é chamada de fonte extensa de luz, possibilita a formação de penumbra. Isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou discutir em mais detalhes nas aulas de ótica, tá bom? Nas aulas de ótica lá eu discuto com mais detalhes isso para vocês. Tá legal? Região iluminada, região de penumbra e região de sombra. Região de iluminada, não tem nada, fica sabendo que teve eclipse pela televisão ou pela internet. Região número 2, eclipse parcial. Região número 3, eclipse total. Não sei se você tem noção, gente, mas a sombra da Lua projetada sobre a Terra, ela é pequena, tá? Eclipse do Sol é algo não tão raro de acontecer. Não. Só que, o que acontece? É difícil a gente ver. Por quê? Porque a sombra da Lua projetada sobre a Terra, ela é pequena, relativamente pequena. E como a superfície da Terra, uma parte muito expressiva da superfície da Terra é coberta por água, regiões que não são habitadas, então é muito comum se ter eclipse que poucas pessoas conseguem ver. Sabia? Tá? Ó, eu vou fazer aqui pra você um desenho em escala, mais ou menos em escala, nessa própria Terra aqui, ó, mais ou menos em escala, a sombra da Lua seria algo assim, ó, tá? Ó, desenho meu mais ou menos em escala, então você tem a Terra inteira, a sombra da Lua seria uma coisa pequenininha assim, aí você teria uma região de penumbra aqui assim, ó, tá? É relativamente pequena, né? Aqui em corte, então, ó, sombra, quem tá aqui é eclipse total, quem tá aqui é eclipse parcial, claro que essa sombra, ela percorre a Terra, né? Porque a Terra vai girando, né? E a Lua tá se movimentando também, então essa sombra, ela percorre a Terra um certo trecho, geralmente num tempo relativamente curto, você tem esses eclipses. Entendeu, meu querido? Minha querida? Tá bom? Ah, vale a pena falar pra você também de um eclipse chamado eclipse anular, tá? Eclipse anular do Sol. O que é um eclipse anular? Gente, a distância entre a Lua e a Terra, ela varia, tá? A distância entre a Lua e a Terra, ela varia. Então, pode acontecer, na situação de eclipse, que a Lua está no ponto mais afastado, né? A Lua está um pouco mais afastada da Terra, então ela não tampa certinho o Sol, não, tá? O eclipse, ele fica uma coisa mais ou menos assim, deixa eu ficar de costas pra você um momento, só pra eu poder fazer aqui, ó. Então, imagine que isso aqui é a Lua, que tá tampando o Sol, tá? Vai sobrar, galera, vai sobrar só um filetinho aqui, um anel, um anel brilhante de luz solar em torno da Lua, tá? Por quê? Porque a Lua não conseguiu tampar totalmente o Sol. Isso aqui é chamado de eclipse anular, tá? É quando existe a projeção da sombra de penumbra da Lua sobre a Terra, tá bom? Mas, tá bom nesse momento, tá? Mais detalhes do que isso, eu vou falar nas aulas de ótica, tá bom? Ah, e o eclipse da Lua, galera? Bom, a Terra tá girando em torno do Sol, mas a Lua tá girando em torno da Terra. O que acontece? Acontece que em alguns momentos a Lua tá passando lá atrás, ó. Se a Lua tá passando lá atrás, galera, e ela vai ficar na sombra da Terra, a Lua tá passando lá atrás, né? O Sol, no meu desenho, a Lua tá indo daqui pra lá. Se a Lua tá passando atrás da Terra e fica na região de sombra da Terra, então, peraí, então, peraí, então, peraí. Sombra da Terra? A Lua? Então, é o eclipse da Lua. Tá legal? O eclipse da Lua é algo muito mais comum de ser visto. Por quê? Porque muito mais pessoas na Terra conseguem olhar pra Lua e ver a Lua no momento do eclipse. Enquanto que no eclipse do Sol, não, poucas pessoas estão na região em que ocorre o eclipse do Sol. Entendeu a diferença? Por isso que é muito mais comum a gente ver o eclipse da Lua. Tá? Então, essa é a ideia. Como eu disse há pouco, eclipse é uma coisa, faz da Lua outra coisa. Só ocorre eclipse quando a Lua está girando, né? No plano da eclíptica, eles dizem. Como assim, Boarô? Pense assim, galera. Estamos nós aqui na Terra, né? Vamos voltar ao nosso pensamento como os gregos antigos tinham. A Terra está parada e o Sol está passando aqui, certo? Então, esse caminho que o Sol faz, esse caminho que o Sol faz, que ele era bem conhecido em relação às estrelas desde a antiguidade, é feito uma certa trajetória, né? Existe um certo caminho imaginário aqui, ó. Que o Sol faz, não é? Então, a Lua, ela tem um caminho dela, só que o caminho da Lua vai variando com o tempo. Quando o caminho da Lua coincide com esse caminho que o Sol faz, ocorre o eclipse. é a possibilidade de ocorrer o eclipse, tá? Então, isso aqui é chamado de plano da eclíptica, tá? Isso que o Sol percorre. Nós sabemos que é por conta do deslocamento da Terra em torno do Sol, claro. Mas esse plano que contém o Sol e a Terra é chamado de eclíptica. E o plano da Lua, como é um pouco inclinado, imagina, aqui está o Sol, aqui está a Terra. A Terra está girando assim, certo? Agora, a Lua que gira em torno da Terra, ela não gira no mesmo plano. Ela não gira assim no mesmo plano. Ela gira em uma certa inclinação. Então, quando coincide que a Lua passa pela eclíptica, pelo plano da eclíptica, é a possibilidade de ocorrer eclipse, tá legal? Tudo bem, meus queridos? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então, é isso, galera. Então, ó, fizemos uma discussão bastante detalhada, né? Cometa, fase da Lua, eclipse, tudo isso bastante detalhado para você. Então, o que eu vou dizer agora? Vou fazer um exercício de aplicação. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Ó, galera, o que o exercício nos diz? Ficou no Enem. No Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na fase cheia, nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso. A Lua nasce às 6 horas e se põe às 18 horas, aproximadamente. Opa, não foi o que eu falei para vocês? Continuando. nas fases crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. Beleza, beleza? Bom, sendo assim, a Lua na fase ilustrada na figura, abaixo, poderá ser observada no ponto mais alto de sua trajetória no céu, por volta de... Opa, opa, como é que é? Bora, como é que é? Galera, não foi o que eu falei para você? Não foi o que eu falei para você? Quando você olha esse desenho, gente, esse desenho, essa Lua parece o quê? Parece o quê? Parece um C ou parece um D? Me fala. Parece um C, né, galera? Parece um C. Ora, então, se ela lembra um C, essa Lua é que fase, galera? É que fase? Hemisfério Sul? Ah, é Lua Crescente. Galera, isso é Lua Crescente. Tá? Lua Crescente. Ah, então, então, peraí, como é que faz? Olha o que eu explico. Galera, então, eu resolvi reproduzir novamente aqui, aquilo que eu falei para você agora há pouco. Então, fase da Lua, as horas, 18, 24, 6, 12, 18, 24, cheia, minguante, nova, crescente. Lembra? Lua cheia, você vê a noite, nasce às 6 da noite, se põe às 6 da manhã. Ele falou isso para você no texto, né? Ponto mais alto, meia-noite. Lua nova, durante o dia, nasce às 6 da manhã, se põe às 6 da tarde. Ponto mais alto, meio-dia. E as outras duas, bora? As outras são intermediárias, né, gente? Primeira coisa que é importante que o Enem cobrou de você nessa questão, ele queria que você percebesse que a Lua é crescente, viu um C é crescente. Galera, então se é crescente, peraí, lembra, ó, nascer, apogeu, e pôr. Então, ela nasce às 12, ela tem o seu apogeu às 18, e ela se põe às 24. Então, ela nasce meio-dia, 6 da tarde, ela está aqui em cima, 6 da tarde, e mais, mais 6 horas, 6 da tarde, mais 6 horas, 24 horas, ela se põe. Tá? É essa a relação. Então, a defasagem, a defasagem dela aqui, para essa relação, de 6 horas, não é? A defasagem de 6 horas. Tudo bem? Nascer, apogeu, pôr. Como eu disse, agora há pouco para você, tá bom? Então, o que o Enem cobrou, a resposta é a letra E. Resposta é a letra E. Tudo bem, meus caros? Tudo bem? Então, galera, não esquece de dar um joinha nos vídeos, dá uma força para mim, cara, dá a força que você puder dar para o meu projeto, eu falo para vocês uma coisa, que dá um trabalho danado. Esse vídeo aqui, eu tive que usar dois dias para gravar também. Eu levei uma quinta-feira, depois eu voltei aqui no outro dia, estava chovendo, um pouco escuro, aí não deu, tipo, gravar, sabe? É um trabalho danado. Então, dá o apoio, é um apoio para o projeto voário, que você puder dar, a força que você puder dar, tá bom? Dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal. Tem muita gente que eu sei que acompanha o meu trabalho e não é inscrito no canal, porque dá para a gente saber. Então, assim, inscreva-se no canal, dá uma força para mim, cara, é bastante bacana, é bastante bacana, tá bom? Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui para vocês sempre dois links, um link para conteúdo extra, às vezes eu demoro um pouco para colocar as informações nesse conteúdo aqui, porque é muita coisa, eu trabalho sozinho, vocês sabem, por isso que eu abri todo o espaço para doação, por isso que eu faço todo esse projeto, para poder conseguir ter recursos para melhorar o meu trabalho, tá? E eu deixo aqui também um link para o primeiro vídeo, eu sempre deixo um link para o primeiro vídeo de menu, perdão, para o primeiro vídeo da playlist, você clica aqui, você cai lá, deixo para o vídeo de menu e para o primeiro vídeo da playlist, tá bom? Então, eu estou fechando a gravitação aqui com vocês agora, fechando a gravitação, eu fiz tudo bastante detalhado, desde a primeira aula, histórico, leite de Kepler, força gravitacional, campo gravitacional, objetos em órbita, tudo bastante detalhado, finalizar agora para vocês, esse conteúdo bastante, bastante importante, tá bom? E eu vou continuar trabalhando, agora eu vou voltar a preparar as aulas, vou pegar outro conteúdo, fazer com cuidado, fazer divisão de aulas, organizar, tá? Essa aqui, galera, já é a quinta férias que eu trabalho, quinta férias, janeiro de 2014, julho de 2014, janeiro de 2015, julho de 2015, agora, dezembro, para janeiro de 2016, é a quinta férias que eu trabalho, que só trabalhando nas férias eu consigo postar essas coisas aí, né, galera? Eu sou um carinha de classe média baixa, sou pobre, eu preciso trabalhar, né, velho? Preciso trabalhar, e no meio de semana, trabalhando, dando aula e tal, eu não consigo fazer esse trabalho, um detalhamento, um cuidado que eu gosto de fazer para vocês, entendeu? Então é isso. Gente, eu estou muito feliz em concluir mais um pacotinho, você conclui, você fala assim, consegui mais um pacote de informação para vocês, então eu forço para vocês. Então, no meu canal, no site, canalfisica.net.br, está reformulado, eu estou pegando, eu contratei um professor, colega meu, professor de química, Dino, professor de química, Dino, ele trabalha essas coisas no site, ele está dando uma força para mim, eu contratei ele, eu pago uma grana para ele poder fazer as coisas no site, que eu não tenho tempo de fazer, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra, então eu estou, agora que eu estou recebendo alguma ajuda, então eu estou usando para essas coisas, né galera? Como eu falei para vocês, todo apoio que eu peço, é sempre para fazer o trabalho que acontecer. Eu agradeço imensamente quem dá força para mim. Galera, muito obrigado, muito obrigado, tudo de amor a você, fica com Deus, e até mais. Ah, no meu canal tem todas as questões, de todas as edições do Enem, totalmente grátis para você, meu trabalho é sempre totalmente grátis, nunca se esqueça disso. se algum dia, em algum lugar, tiver alguém cobrando alguma coisa para o meu trabalho, velho, denuncia que é crime, é sacanagem do cara, falou? Muito obrigado, tudo de bom, fica com Deus, até mais, valeu!